Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Com 50 anos de história, a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos tem muito para contar. E a gente vai conhecer esses detalhes com o presidente da Associação da AC Guarulhos, Jorge Tayhá. Você está curioso? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Eu queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito. E espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade. Porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Eu recebo, no ponto de vista, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a AC Guarulhos, Jorge Taia. Jorge, antes de falar dos desafios da AC Guarulhos, de falar de imposto, a gente gostaria de falar um pouquinho da história da AC Guarulhos. Ela fez 50 anos em 2013. Você poderia contar para a gente como é que começou a AC Guarulhos? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. É uma satisfação, agradeço o convite. Nós que agradecemos. Quero dar um alô para todos os seus telespectadores e internautas que acompanham o seu programa. A associação, ela foi formada por um grupo de empresários aqui da cidade de Guarulhos que queriam que a situação econômica da cidade, os seus estabelecimentos tivessem uma melhora. Então, eles se reuniram e começaram a traçar estratégias para poder fomentar o comércio local e com que ele progredisse e atraísse a população, tanto da região central como de alguns bairros um pouco mais afastados na época do centro viessem consumir os seus estabelecimentos e potencializar as suas vendas. Então, foi aí que se criou a associação comercial. Ainda era na Rua Dom Pedro, aqui no centro de Guarulhos e começaram a fazer reuniões para poder traçar ações que pudessem fortalecer o comércio. Agora, naquela época, qual que era o perfil do comércio de Guarulhos? Era composto basicamente de que tipo de lojas? Como que era? Era daqueles armazéns que se vendia de tudo, de secos e molhados, roupas. Você encontrava de tudo nesses armazéns, há 50 anos atrás. Era uma cidade bem pequena na época, comparada, logicamente, a São Paulo. E esses estabelecimentos praticamente vendiam de tudo. Aqueles velhos armazéns conhecidos por todos. E você tem noção de quantos estabelecimentos estavam envolvidos na fundação da Ceguarulhos? Aproximadamente, acho que em torno de uns 10 a 15 estabelecimentos. Esse número exato, infelizmente, eu não tenho. Mas muito bem. E hoje, quantos associados compõem a Ceguarulhos? Olha, nós temos 2.500 associados inscritos na Associação Comercial, ativos em torno de 1.700, em alguma coisa, em torno de 1.700 associados, que nós representamos, na sua grande maioria, o micro e o pequeno empresário. A maioria desses associados nossos concentra-se no ramo do comércio e da prestação de serviços. Algumas indústrias também, das cidades, são associadas que consomem algum tipo de serviço que nós oferecemos. Mas a grande maioria, comércio e prestadores de serviços. Agora, vamos falar assim, quais são os tipos de serviço que vocês oferecem? Olha, a tradicional consulta de cheques, que ainda que, com o tempo, isso está diminuindo muito a emissão de cheques, mas ainda temos a consulta pessoa física e pessoa jurídica, para empresas que vão fornecer para outras empresas. Então, essas empresas que vão comprar, ou que vão vender, melhor dizendo, consultam a situação dessa empresa para quem eles vão vender. Nós temos a parte de assessoria jurídica consultiva, registro de marcas. Atualmente, é muito importante que as empresas tenham o seu nome, tenham o seu registro de marca, porque depois que elas ganham o mercado, sempre aparece alguém interessado naquele nome. Então, é importante que essas empresas, na atualidade, façam o registro. Nós temos a parte de cursos e palestras, uma grade bem ampla, que capacita os colaboradores, os próprios proprietários das empresas, orientação, como fluxo de caixa, como proceder, documentação, em relação à fiscalização, orientação jurídica nesse sentido. Bom, vocês dão um apoio, então, para os comerciantes, para os empresários da cidade. Mas, por exemplo, alguém que quer abrir um negócio, pode entrar em contato com vocês? Vocês dão esse suporte para que ela faça uma análise de mercado, enfim, saiba o que ela tem que fazer para abrir a empresa? Sim, fazemos essa orientação inicial, temos parcerias com o Sebrae também, que faz um papel muito importante nesse sentido, mas pode procurar sim a associação comercial, que nós vamos orientá-lo, quais são os passos que ele tem que executar desde a abertura e até a abertura da empresa e a abertura das portas para poder fazer uma disposição do seu estabelecimento de uma maneira mais adequada para aquele ramo de atividade e para atrair o seu cliente. Agora, fala um pouquinho, como que essa empresa, então, esse futuro empresário, faz para se associar a Asseglarunas? Olha, ele pode ligar lá na associação comercial, já vou aproveitar, vou deixar o número do telefone, o site, o 2137-9333, solicitar a presença de um consultor que vai apresentar amplamente o que a associação tem a oferecer ou através do www.aceaguarulis.com.br também pode navegar no nosso site e verificar o que nós temos a oferecer, mas ele, chamando um consultor para fazer essa visita, o consultor irá até o seu estabelecimento e orientá-lo de qual é o melhor pacote, que nós temos algumas faixas de classe, vamos classificar os empresários de acordo com o seu porte, então, ele vai se enquadrar naquele porte, esse consultor vai orientá-lo qual é a melhor situação para que ele possa se associar à entidade. Agora, hoje você falou que a Ciguarulis lá congrega uma série de comerciantes, empresários, no ramo do comércio, a gente falou do perfil de 1963, e o perfil de hoje, como está o comércio de Guarulis? Qual é o perfil básico do comércio aqui da cidade? Olha, o Guarulis hoje não deixa nada a desejar para a cidade de São Paulo, nós temos todos os segmentos no ramo de comércio, de serviços, com a mesma qualidade, com a mesma variedade, concorremos de igual para igual nos preços também, então, hoje Guarulis é considerada uma cidade tão grande em oferta de estabelecimentos comerciais como São Paulo, não deixamos nada a desejar. Há um tempo, até algum tempo atrás, o pessoal deslocava-se muito para São Paulo para fazer compras, né? Hoje em dia não é essa necessidade. Nós temos vários centros comerciais também na cidade, né? Não se resume somente à Rua Dom Pedro. Nós temos na Ponte Grande, temos lá na Praça Oito, no Taboão, na Vila Ani, a Juscelino, lá no Pimentas. Então, nós temos vários centros comerciais no São João, muito fortes, então, que atendem toda a cidade. E todo o perfil é totalmente diversificado, né? Não estamos mais restritos a determinados segmentos. É bem amplo, a parte de comércio, temos todos os produtos para oferecer aqui na cidade. Então, mas hoje, as pessoas ainda saem, você falou assim que hoje vocês conseguem fixar melhor o Guarulhense, a pessoa que mora, trabalha aqui em Guarulhos, mas ainda precisa melhorar isso? Precisa ser aprimorada essa fixação? Muita gente ainda vai para São Paulo para fazer compras? Infelizmente, ainda ocorre uma evasão da população para a cidade de São Paulo. Principalmente naqueles centros populares, o que é o Brás, em torno da região da 25 de março, muita gente se desloca até lá para fazer as suas compras, principalmente no final de ano, né? Ou nessas datas mais fortes, que é Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal. Precisamos, a associação tem uma bandeira de longa data que nós intensificamos sempre, é permanente essa bandeira nossa, que é compra em Guarulhos, né? Justamente para segurar esse consumidor na nossa cidade, porque ele comprando, forma aquele círculo virtuoso, né? Ele compra aqui, melhora o comércio local, os impostos são recolhidos aqui na cidade e esses impostos são revertidos em benefício da própria população. Mas é um trabalho permanente da associação e infelizmente ainda existe uma fuga de consumidores para lá, mas é bem menor do que foi no passado. Mas por isso que a associação e outras entidades, nós mais firmemente, trabalhamos nesse sentido de fortalecer, de procurar, segurar esse consumidor na nossa cidade. Bom, você falou para mim que auxilia na abertura de empresas. Como que está o empreendedorismo aqui em Guarulhos? Tem muita gente querendo, abrindo empresa nesse momento aqui, 2013, 2014? É, o empreendedorismo, ele ocorre por duas situações, né? Ou pela pessoa ter essa natureza empreendedora, gostar de ter essa vontade de empreender, de ter uma empresa e atuar em algum determinado ramo, ou por necessidade. Muita gente acaba, vamos dizer, se desligando, perdendo o emprego e monta uma empresa para a sua própria subsistência e da sua família. Tem muita gente, principalmente o empreendedor individual, que é um empreendedor individual, se você me permitiu, eu queria fazer um parênteses. Claro, é importante esclarecer. Ele saiu, a ideia do empreendedor individual, do microempreendedor individual, ele saiu da Associação Comercial de São Paulo, através do Guilherme Afifes Domingues, que é o secretário, né, do empreendedor individual, é uma secretaria que tem status de ministro, né, de ministério, saiu lá da Associação de São Paulo, essa ideia. Ele entregou nas mãos do presidente Lula, na época, e que acolheu a ideia com muita força, né? E hoje existe uma lei, essa lei é implementada no país inteiro, e em Guarulhos já são mais de 20 mil empreendedores individuais. Então, aquela cabeleireira, o serralheiro, que tinha esse empreendimento dentro da sua casa, hoje ele está podendo se regularizar, inserido no mercado do empreendedor e poder ter a sua empresa, ter acesso a crédito mais barato, ter acesso a várias situações que ele estando ilegal, ele estando irregular, ele não teria. Então, isso ajudou bastante, né? E na cidade, a cada ano que passa, o número de empresas cresce. O ano passado foi um número um pouco menor, que foi um pouco atípico, né? Um ano mais cauteloso, as pessoas estavam com um pouco mais de cautela, mas teve um crescimento, sim, em relação a 2012, não o que se esperava, mas teve esse crescimento. Mas em Guarulhos, a cada ano que passa, o número de empresas de todos os portos vem aumentando, sim. É uma cidade muito promissora que, pela posição geográfica que ela desfruta, né? No estado, né? São a rodovia Aitonceira, a Dutra, a Fernão Dias, o aeroporto. Então, isso tudo propicia com que as pessoas e os empreendedores, até de outras regiões, venham estabelecer, venham instalar a sua empresa aqui na cidade de Guarulhos. Agora, para abrir uma empresa hoje, quantos dias demora? Ou quanto tempo, né? É, ainda é um processo um pouco demorado, né? Agora, com essa nova visão aí do Guilherme Afif, as coisas estão agilizando, sendo mais rápidas. Mas ainda está em torno de, para se conseguir um CNPJ, pouco mais de 30 dias, demora, está totalmente regularizada, pouco mais de 30 dias, que é um tempo longo. Isso aí deveria ser, no máximo, em uma semana. todo o processo, né? Não só o CNPJ, todo o processo de abertura da empresa deveria ser, no máximo, em uma semana. Porque o empreendedor, ele tem pressa, né? Por que ele tem pressa? Se você faz um investimento, se você tem um capital que você vai aplicar numa empresa, ele precisa começar a dar o retorno, porque as contas começam no primeiro dia que você abre a sua empresa, abre a sua porta, no primeiro dia do mês, as despesas já, você já abre a porta já devendo uma série de situações. Então, a pressa é nesse sentido. para você ter a sua operação em andamento, para que você possa cumprir com os seus compromissos. E hoje, é sé caro abrir uma empresa, por exemplo, uma loja, um comércio? Depende do ramo de atividade, depende do porte, tem uma série de fatores que interferem, né? Pode ser em torno de 30, 40 mil reais, e aí o céu é o limite, né? Uma grande empresa, uma grande loja de departamentos, alguns milhões que se investem numa empresa. Então, depende muito, tem que ser analisado é o que a pessoa quer, onde a pessoa quer atuar, que ramo de atividade, o que ela pretende fazer, o tipo de loja que ela quer, quer ter a apresentação, o mobiliário, a disposição, tudo, né? Então, é relativo. Então, precisaria ser analisado. Fica muito difícil de falar um número exato. Precisaria ser feita essa análise em torno, como eu falei, do que ele pretende, o ramo que ele pretende atuar. Então, a gente está falando aqui sobre abertura de empresas e no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, imposto. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e você que está acompanhando o programa, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a AC Guarulhos, Jorge Tayá. Jorge, a gente estava falando de empreendedorismo no bloco anterior. Eu gostaria de saber, um esclarecimento, na verdade, a presidente Dilma, parece que divulgou no final do ano passado, que ela vai criar um portal para facilitar a abertura de empresas. Como que vai funcionar esse portal? Olha, é justamente aquilo que nós estávamos falando, a necessidade do empreendedor ter uma agilidade. Então, esse portal, ele vai ser alimentado com as informações necessárias para poder agilizar a abertura dessa empresa. Os detalhes vão ser divulgados no momento oportuno, mas a intenção é justamente facilitar a vida de quem quer empreender no país. A classe produtiva é quem gera o emprego no país. Então, tem que ter facilidade para que isso aconteça. A economia, ela se movimenta através de quem produz e de quem consome. Então, isso tem que ser facilitado. Esse portal é justamente, visa ajudar as pessoas que querem empreender, que querem ter a sua empresa, seja ela qual for, a ter uma agilidade e uma facilidade para que ele possa ter as suas portas abertas. Então, na verdade, vai ser ótimo receber esse portal. E isso, no caso de vocês, da Asseguarulhos, vai facilitar bastante a vida do comerciante e do empresário. Sim, do empresário como um todo, não só do comerciante, mas do empresário como um todo. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para que a economia do país tenha uma alavancada, que possa melhorar ainda mais as condições para o empresariado em geral poder melhorar e agilizar o seu empreendimento. E já você tem uma previsão de quando esse portal deve ser implantado? Não, essa informação eu não tenho. Disseram que é para esse semestre aqui ainda. estamos aguardando ansiosos também pela disponibilização desse portal e até para podermos acessar esse portal para poder ver como é que funciona, como é que ele vai funcionar exatamente. Ainda esses detalhes, ainda nós não temos, mas estamos ansiosos tanto quanto todo mundo. Agora, a gente está falando de empreendedorismo, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história pessoal, quando que você se tornou associado da Asseguarulhos e como foi essa escalada até você assumir a presidência? Olha, eu sou nascido na cidade de São Paulo, no bairro da Moca. Vim para Guarulhos quando me casei, casei com uma guarulhense. Em 2000 e até 98, eu trabalhava numa empresa, uma indústria aqui em Guarulhos. Em 99, minha esposa já tinha uma farmácia. e em 98 nós resolvemos abrir uma segunda unidade e em 99 concretizou essa segunda unidade. Quando foi em 2001, eu me desliguei da empresa onde eu estava trabalhando para poder cuidar da parte administrativa. Minha esposa é farmacêutica, ela cuida da parte técnica e eu cuido da parte administrativa das lojas. Em 2002, se eu não estiver enganado, eu me associei à Associação Comercial. E em 2003, aqui na Rua 7 de Setembro, aqui no centro, onde é um dos estabelecimentos, o departamento, o SAI, começou a fazer uma obra para troca da tubulação e acabou se alongando mais do que o previsto. E atrapalhou muito o movimento de todas as lojas lá na Rua 7 de Setembro. E formamos um grupo, eu acabei indo lá na Associação Comercial pedir ajuda. O presidente, na época, era o Décio Pompeu Júnior, o Décinho. E eu costumo brincar que eu acho que eu perturbei tanto a vida dele que ele falou que é melhor ter esse cara aqui junto. Então, me convidou para participar da diretoria na época. Então, comecei a participar das reuniões, a princípio como ouvinte, como observador. Com o passar do tempo, ele me convidou para compor a diretoria. Eu ocupei a diretoria de economia, depois a diretoria administrativa, depois passei para a vice-presidência já no mandato, já no final do mandato dele. entrou o Wilson Lourenço como presidente, fiquei como vice-presidente do comércio na gestão do Wilson Lourenço e há três anos atrás houve uma eleição, eu me candidatei à presidência e fui eleito e agora estou no meu segundo mandato. O mandato lá são dois anos, mais dois anos, depois disso não pode ir para a reeleição. Então, eu já estou no meu segundo mandato e vou até 2015 como presidente. E quais são os principais desafios da AC Guarulhos hoje? Olha, levar informação para os associados, levar essa contribuição, essa ajuda que os empresários precisam. A cada dia que passa, enquanto não vier essas facilidades, essa desburocratização para você abrir uma empresa, para você se manter, a carga tributária também é um ponto que nós brigamos bastante para que melhore, para que se tenha uma reformulação da carga tributária. A associação comercial, a luta maior é justamente levar informação para o associado, fazer com que o consumidor fique aqui na cidade, que é o que nós dissemos agora, para poder fomentar o comércio local, as empresas da cidade e contribuir para o desenvolvimento econômico de Guarulhos. Esse é o maior desafio. Você falou da carga tributária. Hoje, quanto, por exemplo, um lojista paga de imposto para poder se manter, para poder, enfim, continuar fazendo seus negócios? Mas qual é a taxa média? São vários, o problema é que são vários impostos e para fazer essa administração, SMS, SS, IPI, IR, o GPS, que é da folha de pagamento, o INSS, já falei o INSS, né? Então, são vários, são tantos que acabam até confundindo, nem lembra que se já repetiu, acaba repetindo, mas são muitos impostos e para fazer essa administração é muito complicado, principalmente o contador sofre bastante também, né? Para fazer, orientar o empresário. Então, a briga da associação comercial e de todas as entidades, outras entidades também brigam por isso, é que se faça uma reforma tributária para que se tenha uma redução. O percentual, hoje em dia, o brasileiro como um todo trabalha quase cinco meses pagando seus impostos. Quase metade do ano, né? Exatamente. Então, até perto, são quase, quatro, são, pode-se considerar que cinco meses completos se trabalha para pagar impostos. A carga tributária de alguns produtos chega a 80%, né? Tem produtos de primeira necessidade que é em torno de 40, 50% na parte de alimentação. Então, tudo bem, 80%, a cachaça é um dos itens que é, tudo bem, é um supérfluo, não é uma necessidade, mas é um absurdo um produto ter uma carga tributária de 80%. O frango, em torno de 45%. O material escolar, mais de 30%, que também é a carga tributária. É um valor muito alto. O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária maior, está entre os maiores, as maiores cargas tributárias do mundo. Isso precisa ser revisto. As pessoas ficam muito tempo na informalidade justamente por esse motivo, porque se ela for assumir uma carga tributária de hoje, ela não viabiliza a sua empresa. Então, existem as pessoas que empreendem por necessidade, perdeu o seu emprego, montou o seu estabelecimento na garagem da sua casa e não se formaliza, porque se ela for se formalizar, ela não consegue absorver no seu custo os impostos que ela tem que pagar. Então, isso compromete muito. Nós temos que lutar, estamos lutando por uma carga tributária. Nós queremos pagar impostos, porque é com o dinheiro dos impostos que reverte para a sociedade. Os benefícios, a saúde, educação, segurança, que está deixando a desejar. mobilidade urbana, transporte, está em falta, isso aí precisa ser melhorado, mas são através dos impostos que o poder público pode proporcionar esse benefício para a população. Então, nós queremos sim pagar impostos, só que nós queremos pagar um imposto mais justo. O empresário não aguenta mais, muitas empresas às vezes acabam fechando as suas portas porque não conseguem manter a carga tributária, os impostos, as despesas fixas que tem para poder seguir à frente. Então, isso aí compromete bastante. É uma luta permanente e eu tenho certeza que em breve, em alguns anos, nós vamos conseguir. Espero que o governo se sensibilize que precisa ser feita essa mudança o quanto antes para poder melhorar a economia e sermos mais competitivos porque hoje o mercado é globalizado. Nós temos que ter competitividade no mercado internacional e as empresas estabelecidas aqui no Brasil não têm essa competitividade, não conseguem competir de igual para igual com as empresas de outros países em função dessa carga tributária. Em função do imposto. Bom, falando aí também, voltando a falar um pouquinho de comércio, vamos falar da Copa. Quais são as possibilidades de empreender nesse período de Copa do Mundo 2014? Nós vamos receber vários turistas de diversos cantos do mundo. Quais são as possibilidades de empreendimento para esse ano? O que a Copa vai trazer de benefício para o comerciante e para o empresário guarulhense? Olha, a expectativa é muito grande, mas eu quero fazer uma observação antes. Aquele empreendedor que pensa em montar o seu negócio exclusivamente para a Copa é um erro, é um engano. As pessoas têm que... a Copa do Mundo vai trazer um nível, um volume de turistas muito grande. O Guarulhos é uma das portas de entrada, talvez a porta principal de entrada do país. Nós temos que fazer um trabalho para reter esse turista, se hospede aqui, que consuma nos estabelecimentos, frequente os bairros, restaurantes, nas lojas da cidade. Mas o empreendedor, ele tem que pensar muito adiante. Ele não pode pensar só... Porque a Copa vai durar em torno de 30 dias, mais ou menos. Então, o empreendedor, ele tem que pensar no futuro. A Copa é um fator que vai potencializar o empreendimento, alguns segmentos, pelo menos. Mas pensar só na Copa é um equívoco. A não ser que ele esteja pensando e não sei de que forma seria. Um empreendimento para 30 dias, eu nunca vi isso acontecer. Mas o que ele tem que pensar é que a Copa pode potencializar, vai contribuir. Se ele for iniciar agora uma empresa, ele tem que pensar no futuro bem longe, a longo prazo. a Copa vai ajudá-lo dependendo do segmento que ele for atuar. Lógico, ele vai estar iniciando e isso aí pode ajudá-lo no início, ter um volume de clientes maior. Agora, ele tem que pensar no futuro, não só na Copa. E nós temos que fazer um trabalho, como eu disse, para reter esse turista aqui, não deixar que ele vá para São Paulo. Se hospede nos hotéis aqui da cidade, que ele frequente os restaurantes, gaste no comércio local. Nós temos que fazer um trabalho e já estamos trabalhando nesse sentido, incentivando os nossos associados a mudar a característica da sua loja, a apresentação da sua loja, ter funcionários capacitados, pelo menos com o idioma inglês, para poder receber esse turista, porque ele vai chegar aqui, como que eles vão se comunicar? Então, existe essa necessidade. Nós já estamos fazendo um trabalho, incentivando os nossos associados a procurar escolas de idiomas, que são também nossos associados, estamos provocando uma situação justamente para que eles estejam preparados para receber esse pessoal que vai chegar aqui. A expectativa é muito grande, eu tenho certeza que nós vamos nos beneficiar bastante, porém, temos que estar preparados para isso. Vamos falar aqui, só para fechar o nosso programa, eu tenho aqui um dado da Serasa Experience dizendo que o comércio teve uma alta de 1,7% em janeiro em relação a dezembro de 2003, que geralmente é um mês forte de comércio por conta das compras de Natal. Esse já é um indicador positivo para 2014, na sua opinião, no seu ponto de vista, quais são as perspectivas para o comércio e para a empresa de uma forma geral para 2014? A informação que eu tenho é da Boa Vista Seguros, é o SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, que é aqui nós trabalhamos. E essa é a empresa da Boa Vista que faz as pesquisas e que acompanha. Realmente, a expectativa para 2014 é muito boa. 2013 foi um ano um pouco aquém do que se esperava, houve um crescimento, sim, mas não o esperado. para 2014, em função desse grande evento que é a Copa, apesar de nós termos eleições esse ano também, que o ano de eleição sempre acaba travando um pouquinho a... acho que como um todo, não só a economia, como tudo, né? Dá uma seguradinha, porque os investimentos, principalmente, esse ano, para presidente, deputados, senadores, então acaba travando o investimento das empresas um pouquinho em função do que querem aguardar, quem será eleito, como será o futuro, mas eu tenho certeza que esse ano aqui vai ter um crescimento melhor do que o de 2013, um percentual maior comparado ao ano anterior e vai ajudar bastante as empresas, principalmente o varejo, o setor varejista a poder ter um crescimento melhor. Bom, eu agradeço a sua participação no ponto de vista, Jorge Tayar. Muito obrigado do convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando da Associação Comercial e quero deixar aqui um convite, se você me permitir, aos empreendedores que estiverem assistindo a gente, entrar em contato conosco lá na associação e para conhecer melhor, façam-nos uma visita que nós estamos lá de portas abertas para recebê-los. Eu entrevistei o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Jorge Tayar, e agradeço a sua audiência, lembrando que o nosso próximo encontro é na quarta-feira às 15h para as 2h da tarde em mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho